Oi galera, meu nome é Karina Veloz e estou resolvendo os exercícios do Enem 2019. Vamos lá? Questão 100 da prova amarela. Olha só! Ele diz o seguinte, dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto, grifa este exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração P-A e P-B, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob mesmo esforço, muito menos que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido do pneu da bicicleta A, N-A, e do pneu da bicicleta B, M-B, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Compare as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas. Temos. Comparando, né? Comparando, temos. Vamos lá, então. Olha só, galera, o que ele fala? A bicicleta A tem uma largura menor e a bicicleta B uma largura maior. Uma pressão A é uma pressão B. Ele fala que, sobre os mesmos esforços, o A se deforma menos. Galera, se ele se deforma menos, então ele tem uma pressão maior. Então, a gente já sabe que pressão A é maior que a pressão B. Perfeito. Então, aqui já foi uma parte da resposta. Ele diz que a massa deles é diretamente proporcional ao volume. Vamos pensar na equação do Clapeyron. PV é igual a nRT. Galera, pressão e volume. Mim. Pensa assim comigo. Considerando que o número de mols é constante e que a temperatura também é constante. O R é a constante universal dos gases. Considerando que tudo isso é constante. Então, a multiplicação de P vezes V tem que dar um valor constante. O erro do exercício? O erro não, né? Ele poderia ter falado que tem a mesma quantidade de mols, a mesma temperatura. Ele não falou. Mas, considerando isso, galera, quanto maior a pressão, menor o volume. Menor o volume. Para manter toda essa parte constante. Então, se o A tem uma pressão maior, tem um volume menor. Como ele diz que as massas são diretamente proporcionais aos volumes. Então, MA menor que NB. Pronto, pessoal. E aí, terminou a questão da alternativa B de beleza. Tudo bem, pessoal? E aí, terminou a questão da alternativa B de beleza.